Na sessão desta terça-feira, 21 de outubro de 2014, os deputados votaram 26 projetos da pauta de discussões. O item número 1, redação final, projeto de autoria do deputado Ademar Traiano, declara de utilidade pública, associação de proteção e assistência aos condenados de Ponta Grossa, com sede, foram no município de Ponta Grossa, projeto aprovado. O item número 2, também redação final, de autoria do deputado Paranhos, declara de utilidade pública, Casa Redentor, com sede, foram no município de Curitiba, também aprovado. O item número 3, redação final, projeto de autoria do Tribunal de Justiça, altera dispositivos de duas leis de 2008 e uma de 2010, estabelece outras providências, redação final também aprovada. O item número 4, também em redação final, de autoria do Tribunal de Justiça, cria uma vara judicial no Foro Regional de Nova Esperança, da comarca da região metropolitana de Maringá, projeto aprovado. O item número 5, segunda discussão, autoria do deputado Caíto Quintana, concede, título de cidadão honorário do Paraná, o senhor José Joaquim Oliveira Monte, projeto aprovado com 45 votos. O item número 6, segunda discussão, autoria do Poder Executivo, altera a lei que trata do plano plurianual para o período 2012-2015, projeto aprovado com 41 votos. O item número 7, segunda discussão, autoria do Tribunal de Justiça, eleva de entrança a comarca de Pinhão e cria uma vara judicial com o desmemoramento do juízo único, projeto aprovado com 43 votos. O item número 8, segunda discussão, autoria também do Tribunal de Justiça, acréscimo do artigo 299-A, no capítulo único do título 1 do livro VI da Lei Estadual, de dezembro de 2003, que trata do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, projeto aprovado com 43 votos. Do item número 9 ao item 26, todos em primeira discussão, autoria da comissão que trabalhou com as entidades de utilidade pública aqui no Estado, e todos foram aprovados com 42 votos. Esses, os 26 projetos votados na sessão dessa terça-feira. E a sessão será retomada aqui no plenário amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Voltamos ao estúdio.